E aí pessoal, como é que vocês estão? Cara, mais um capítulo aqui da nossa série de Left 4 Dead 2 Último episódio, a gente venceu a rua Agora a gente vai Capítulo 3, campanha Shopping da Morte Capítulo Shopping Então só falta o Shopping e o Sao Guão Pra gente zerar a campanha do Shopping da Morte Série tá da hora Muito obrigado aí pra você que tá assistindo Eu tô legendando os vídeos, não sei se você percebeu Tô legendando os vídeos de Left 4 Dead Pra poder ser mais acessível, né? Pessoas surdas agora podem nos ouvir xingar Nos ler E galera, recentemente eu consegui rodar GTA V no meu notebook Gravando Coisa que eu não consegui antes Eu tô querendo em breve trazer uma série A próxima série eu tô pensando em trazer Duck Nuckin Forever Que é um jogo que eu curti pra caramba É um jogo que as... A... A Nerdola não gosta de Duck Nuckin Forever Quem é realmente fã da série não gosta dele Mas eu gosto Beleza, acabou o diálogo E vamos continuar aqui, ó Eu acho que eu vou escolher a Scar Eu escolhi armas de precisão Mas como tem muitas hordas Eu acho que não vale a pena, cara É meio embaçado Não tem nenhuma pistola aqui Hoje a gente tá limitado de arma Bora ver o que a gente encontra aqui, ó Tem um zumbi ali Ó, essa arma é muito precisa Gostei Bora abrir O bom de eu utilizar a legenda É que dá pra saber Quando tá vindo um ataque Aparece ataque iminente Não é da hora? Eu não gostei muito desse modo de tiro dessa arma É o modo de rajada, né Dá três tirinhos Ó, tá vendo? Não é Não sou eu É o modo de tiro da arma Porra, tem um burco aqui, né Uma arma melhor é o Mi-16, cara Na moral O Mi-16 eu consigo controlar bem A cadência do tiro Só no dedo mesmo Mas vamos lá Deixa de frescura Ó, cuspidura Foi pro saco Reloading 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 Caramba, mano Eu tô tentando também falar bem direito Pra ficar mais fácil de legendar Reloading Dá um trabalho Pra legendar vídeo, cara Dá trabalho demais É por isso que a galera Enche o saco Por causa de dicção, mano Reloading Olha isso Olha isso Reloading I'm a reload Reloading 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 Pegou Informar o Rochelle Tem um Gof por aqui Até agora eu não consegui achar ele Desde o começo ele tá regemendo Escapei do Gof Do Gof Do Gof Bora lá Caçador Reloading Olha não Me pegou Nossa, eu tô aqui na escada Justamente pra eu não ser cercado Reloading Pra onde a gente tem que ir, gente? Cuspidora Reloading Cadê ela? Será que já morreu? Tá morto Niki protegeu Busco solteiros Porra, a galera Tá me cacetando de bala The little guy Hey, I'm reloading Vou falar pra vocês Que até agora a gente não achou Uma arma ou um equipamento Tá ruim de achar equipamento Nesse shopping Não tá? Reloading Vamos aproveitar Vamos aproveitar Já foi pro saco Um fumacinho A covid M16 Ataque inimigo Poxa gente Poxa gente, eu tô aqui na escada Cuida, cuida de cima Cuida de baixo Pô, a galera não tem trabalho em equipe Cara A gente tem que achar a saída daqui Opa Me pegou Não, já não tô tomando mais tanto susto Acho que já tô acostumado com o inferno Não dá pra abrir essa porta Tem que lembrar uma coisa A arma descarrega Descarrega Olha o covid ali ó Vamos avançar Cadê o buff? Cuida de baixo Cuida daí da retaguarda Reloading Olha ele ali ó Ele tá por aqui, eu só não tô vendo E tem uma cuspidura também Reloading Reloading Consegui Consegui escapar, não sei Ele bateu em mim, mas eu não acho que eu caí Vamos ver o que tem nesse quarto Reloading Será que aqui é pra sair? Dá pra subir Dá pra entrar aqui Banheiro Só tem a luz da lanterna Eu vou utilizar esse kit Eu vou utilizar esse kit Aqui tá limpo Beleza Foi bom a gente vir aqui, não foi? E essa porta? Prancada Nossa, aquilo era um caçador Se não fossem os colegas Matamos o esmagador Ó a katana Poderia pegar a katana Mas Eu não acho que é uma boa ideia É muita horda É muito monstro É melhor eu ficar com a M16 Apesar de que a M16 Já tá acabando a munição Será que eu pego essa katana? Eu vou continuar com a M16 Nossa, não dá pra Não dá pra atirar Bem aqui Num lugar fechado Eu vou continuar com a M16 Mesmo que ela esteja com Com a munição baixa É um fumacento Aquilo é um fumacento, cara Certeza Vamos subir essa escada Moveu Isso é um caçador? O que é isso? Nossa, eu achei que esse maluco tinha morrido Eu prefiro cuidar da parte de baixo da escada Enquanto todo mundo tá cuidando da parte de cima Cuidar de baixo Tem uma coisa que cospe aqui Tá meio complicado com essas armas aqui, não tá? Galera, deixa o like no vídeo Comenta alguma coisa Porra, eu tô no limbo do YouTube, cara Meus vídeos não tá pegando visualização Eu acho que tem aqui a saída, hein Ó, tem um kit médico Eu já vou utilizar Ó Munição Ainda bem que eu não peguei a katana Espera um segundo Eu tenho uma cura Oh, sim Estamos curados Nossa, o fumacento tinha pegado Eu odeio esse zumbi, mano Coitado Ah, não Não Eu odeio esse zumbi, mano Eu quero pegar uma deserta Aquele zumbi, ele tava meio imortal Tá com o de golfe? Tem um golfe Você ouve esse golfe? Esse golfe vai me pegar, velho BOOMER! Reloading! Eu vou reloadar Eles não se posicionam bem Pra eu poder dar cobertura Eu já tô vacinado já Esse carinha chato Que pula na nossa cabeça Pessoal Eu sei, a resolução tá zoada aqui Porque eu desconfigurei A bruxa, cara E agora? Não dá pra mexer com ela Não dá pra mexer com ela Eu vou tentar ignorar ela, tá? Eu acho que ela tá aqui na esquerda Agora que você escutou a bruxa, cara? É só não mexer com ela que vai dar bom O que é isso, mano? Caçador Sai da frente, Nicky O coach já tá indo pro saco É só não mexer com ela Se você for Procurando Reloading! Olha só Eu podia pegar o refri Refri, né? Refri, né? Refri, né? Tranquil, né? Refri, né? Refri, né? Valeu, meu rei. Elogiou meu tiro. Nick caiu, cara. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ó a bruxa ali, cara. Só que a gente não explorou outra parte do shopping, tá? Mas... Puta que me pariu. A prioridade não é nem explorar isso aqui, cara. A prioridade é desligar esse alarme em lazarito. Qual é a desse alarme, cara? É lá em cima. Qual é, Rochelle? Vou ter que ajudar. Cara, perder... Perder amigo aqui não dá, mano. Eu vou ter que ajudar o Nick também. Deixa eu te curar, viado. Ah, o Koti já curou ele. A Rochelle tá de boa. Eu acho que eu não vou encontrar nada por aqui. Puta que pariu. Cara, eu vou largar eles. Esse caçador aqui, gente. Oh, não. Fui pego. Me fudiu. Nossa, na Rochelle. Não. Gente, tá foda esse jogo. Eu vou ter que ajudar a Rochelle. Toma aqui, nega. Se um deles morrer, eu tô na bosta, cara. Eu preciso da ajuda deles. Nossa, mano. Que sacanagem, cara. Que sacanagem. Caí, eu caí. Nossa, mano. Meu caçador me pegou em cima do vômito, cara. Ferrou. Não tem vida. Ah, tem vida aqui. Desligado. Agora eu vou ter que utilizar esse kit médico aqui. Senão vai ferrar. Café. Aqui é um Jorgen. Oh, mano. Armas. Cara, escapamos daquela bruxa lá sem nem ser incomodados por ela. É só deixar a bruxinha quieta, né? Nossa, bruxinha. Eu lembrei da bruxinha, cara. Faz mal tempo que eu não jogo com ela. Ela sumiu da Twitch, cara. Pô, ó. Me ajuda, pô. Oh, não. Não, a vida que eu acabei de ganhar. Pô, é, mano. Eu caí. Puts. Eu tava de vida cheia. Ah, jogo. Olha só, gente. Vamos morrer, cara. Agora ferrou. Tá morto. Tá morto. Tá morto. Meu amigo, e agora? O que que eu faço? Será que vai ter um ataque por aqui? Ó, o Cote tá nas últimas também. Eu ouço o Hunter. Puts, eu derrubei o Cote. Foi mal, Cote. Ai. Galera. Cara. Ainda bem que eu tinha esse jarro de bome. Na moral. Tá morto. Gente, eu tô com um de vida. Cote tá na merda também. Uh, meu Deus. Cara, a gente tá na bosta tremenda. Eu não consigo andar, cara. Ah. 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 Olha só, eu tô andando todo fudido. Cara, vida. É meu, Cote. Fou mal. Beleza. Que sorte, acertei na cabeça. Sai daí, sai daí, sai daí. Gente, mas tá muito difícil essa fase, não tá? Reload. Mais um gofo. O Shelly mandou ele pros ares. Tudo que eu queria aqui era uma deserta, cara. Se bem que essa pistolinha aqui, quando tá... Quando essa pistolinha tá dupla, ela arrasa também. Ela arrasa também. GG, não, mas tá muito difícil. Não, não, não. GG, easy. Nossa, achei que isso era armas. Mas são ARMES. Brass. Um boomer aqui. Um caçador Galera Tem que matar esse bicho Bater o oco O boomer Eu tô ouvindo mais um bi espacial Ah meu coração Se eu fosse gordo eu teria infartado aqui agora Ih mas eu sou fumante Fudeu Fudeu cara Ainda bem que eu faço exercícios Cuspidura morta Cara tem mais um gorfo Olha ele ali Little guy Little guy Aqui gente Caramba terminamos Terminamos galera Oh meu Deus Eu só matei 150 zumbis Também Toda hora eu tava caindo Tomando porrada Mas os especiais eu matei 27 Com compensação né Ramelamos no zumbi normal Mas nos especiais a gente Simplesmente dominou Matei o dobro Do que o segundo colocado F Nick aí Arrasou cara Fala sério Vocês tão gostando desse jogo? Porra mano Eu tô Eu simplesmente tô amando Cara AK47 12 Pena que Não vai contar Pro próximo episódio Olha só um Lampião Gamers Mais Croydson Gamers Mais Croydson Que que é Croydson Gamers For Croydson Croydol Não sei Isso aí deve ser Alguma piada Com Com Gamers Where is Cedo Onde é que está a ceda This is not a flu Get out While you can Ó Onde está a ceda Isso não é uma gripe Vase Corra Vá embora Fuja Enquanto você pode Não acredite Debelieve The signals Washing Your hands Work Help When they Attack Want Não acredite Nos sinais Lavar as mãos Não vai te ajudar Quando eles Atacarem você Ô louco Da hora Né gente Porra Jogo da hora Demais Faz isso aí Galera Curte o vídeo Comenta Alguma coisa Da hora E a gente Se vê no próximo episódio Ou na Twitch Que eu também faço live Tá Valeu Tamo junto E até a próxima Tchau Ah Soy Jesus Amém.